Neste vídeo eu vou recapitular a polêmica envolvendo a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com sua revista de escola dominical Lições Bíblicas para Adultos e um grande ministério, que num primeiro momento se recusou a utilizar a revista, alegando que o autor da mesma flertaria com a ideologia marxista. E para facilitar a compreensão de vocês, eu trouxe uma definição bem resumida de cada uma das acusações que foram levantadas, bem como uma breve biografia do autor da revista, acusado que... Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Há uns meses surgiu uma polêmica no meio assembleano, referente à revista da Escola Bíblica Dominical Lições Bíblicas Adultos, terceiro trimestre 2021, da editora CPAD, pertencente à CGADB. Se você não é do meio assembleano ou sabe muito pouco sobre a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, portadora da CPAD, aqui no canal tem uma série chamada CGADB, com mais ou quase 100 vídeos, desde a primeira convenção em 1930 até a mais recente, ocorrida agora em 2021. Aqui no canal também tem dois vídeos sobre a Escola Dominical. Um vai contar a história da origem da Escola Bíblica Dominical no mundo, e o outro sobre a história, a implantação da Escola Bíblica Dominical aqui no Brasil. Assistindo então essas indicações, você vai compreender melhor o que aconteceu aí, tá? O que rolou. Surgiu uma acusação de que o escritor Paulo Pomerinin, da então próxima revista da EBD, Classe Adulto, teria posições ideológicas marxistas de supostamente apoiar a teologia da libertação e a promoção do ecumenismo em ambientes confessionais assembleianos. A Assembleia de Deus Abreu e Lima, no Pernambuco, chegou a dizer que não iria adotar a revista por conta disso. Para uma melhor compreensão do caso, organizei o vídeo da seguinte maneira. Silvana, quem é o escritor da revista que está gerando todo esse embrólio? O escritor dessa revista é o pastor, pregador, professor e conferencista Cleiton Ivan Pomerinin. Ele já pastoreou igrejas em Blumenau e em Guaramirim. Graduado em Ciências Contábeis, bacharel, especialização, mestrado e doutorado em Teologia. Ele é diretor da Faculdade Refidim e do Colégio Evangelico Pastor Manuel Germano de Miranda, em Joinville, Santa Catarina. Vice-presidente do Lar Beneficente João XIII, 16, que acolhe crianças em situação de risco e vulnerabilidade social. Saínte pesquisador na Faculdade Refidim, membro do Conselho Geral da RAI, Rede Assembleia de Ensino, que organiza instituições educacionais no Brasil em todos os níveis de ensino. Autor de vários livros e de revistas da Escola Bíblica Dominical, publicados pela CPAD. Editor-chefe da Azusa Revista de Estudos Pentecostais da Faculdade Refidim, diretor executivo da Revista Eletrônica Repaz Rede de Estudos Assembleianos. É chamado a ministrar em vários eventos pelo Brasil, tais como congressos, conferências, seminários bíblicos e teológicos e treinamento de obreiros. Estes convites atuam na área de Teologia Sistemática, Teologia Pastoral e Teologia do Cuidado, Pentecostalismo, Aconselhamento Pastoral e Educação. No canal do YouTube, no site do escritor, tem orientações e abordagens sobre espiritualidade cristã, discipulado, teologia, vida diária e educação. Baseados tudo aí em temas bíblicos e teológicos da atualidade. Importante para organizar a mente e o coração. E é possível também encontrar respostas para o mundo pós-moderno, intricado e desafiador. Ele possui algumas obras publicadas pela CPAD, como por exemplo, Isaías Esme aqui em Via-me-a-mim e a obra da salvação. Pentecostalismo líquido, fluidez teológica entre os pentecostalismos, que aborda temas como aproximações e distanciamentos entre pentecostalismos e neopentecostalismo, os rumos que o pentecostalismo segue, alternativas do pentecostalismo, pregação cristocêntrica, políticas de cuidado em detrimento do ativismo religioso, adesão à militância profética, aprendizado teológico para os líderes. Durante uma entrevista para a CPAD News em 2017, Pomerenin afirmou que se sentia feliz por poder contribuir com aquilo que Deus lhe deu, que é de escrever para a editora CPAD. Palavras dele Eu sempre admirei e gostei das lições da CPAD e tive minha fé, em grande parte, construída na EBD, mas nunca nem mesmo sonhei em escrever uma lição para a CPAD. Entretanto, pela bondade de Deus, recebi o primeiro convite da casa, escrevendo a lição de Isaías e o livro-texto para jovens, E agora me sinto honrado de estar no meio de grandes referenciais das Assembleias de Deus, que me trazem uma grande responsabilidade e peso, pois tenho nos ombros a responsabilidade por trilhar caminhos por onde passaram e passam pessoas que ajudaram a construir a história da nossa igreja. Em 2017, ele foi um dos palestrantes do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD, que aconteceu no Rio de Janeiro e que reuniu os principais nomes do meio assembleiano no Brasil. A Igreja Evangelica Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, Pernambuco, publicou um informativo sobre as lições da EBD para a classe de adultos, terceiro trimestre de 2021. Segue o informativo. Comunicamos aos dirigentes de Escola Bíblica Dominical, que segundo a orientação do pastor-presidente Roberto José dos Santos Lucena e do Conselho de Doutrina da Igreja Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, Pernambuco, a lição, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, comentada por Clayton Ivan Pomeranin, está suspensa. Em seu lugar, utilizaremos nas classes de adultos a lição de jovens, vigilância, justiça e o culto a Deus, que tratará de conteúdos referentes aos profetas menores. Suspensão da referida lição de adultos se dá em causa do seu comentarista ser defensor de linhas discursivas que se opõem claramente à nossa declaração de fé a saber, posições ideológicas marxistas, apologia à teologia da libertação e promoção do ecumenismo em ambientes confessionais assembleianos. Em tempos de apostasia, frias espiritual e falta de temor, nossos corações devem estar livre de todo e qualquer fermento que levida toda a massa, Gálatas 5 e 9, mesmo aqueles que vêm por meio de mensagens sutis, contrárias à nossa doutrina, amparada nas Sagradas Escrituras, nossa única regra de fé e prática. E lembrando o alerta do apóstolo Paulo, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, E sejamos sempre atentos às situações com aparência de piedade, mas que, na verdade, não irão avante, pois manifesto será o seu desvário. Solicitamos que esta mensagem seja repassada a todos os professores de Escola Dominical em todas as congregações de nossa Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Abreu e Lima, 24 de maio de 2022, Superintendência da Escola Bíblica Dominical. Infelizmente, aquela polarização política tão comum no meio secular ultrapassou os muros e se adentrou nas igrejas. O significado estrito de polarização é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos a respeito de um determinado tema. Porém, essa palavra tem sido usada de um modo mais negativo. Polarização é como chamamos a disputa entre dois grupos que não dialogam entre si, que se fecham em suas convicções e não estão dispostos ao diálogo. Apesar de ser um fenômeno muito falado hoje em dia, o melhor modo para começarmos a entender a polarização é olhar para trás. Na verdade, bem para trás, em nosso passado como espécie. O excesso de polarização compromete todos esses quesitos. Em uma sociedade concentrada em dois lados, radicalizados, adversários são vistos como inimigos, o diálogo não é incentivado ou mesmo é condenado e transgredir as regras parece justificável. Quem procura se manter fora desses dois grupos, apresentando outras visões e ideias, ou mesmo quem defende que ambos os lados têm suas falhas e virtudes, é tratado como isentão. As alternativas que fogem às duas apresentadas, acabam sendo invalidadas. Então vamos lá, um breve resumo sobre a primeira acusação dele flertar com as ideologias marxistas. O pensamento marxista está fundamentado no reconhecimento de um sistema de exploração da classe operária pela burguesia. Fundado por Karl Marx e Friedrich Engels, o marxismo fundou-se com base em um pensamento socialista já existente na Europa industrial, a fim de criar uma doutrina amparada pela socialização dos meios de produção, as indústrias, e pela tomada de poder da classe operária, tendo em vista sua libertação do sistema explorador. O marxismo começou a ser difundido por meio das obras de Marx e Engels, lembrando que não foram os autores que criaram o termo marxismo. Ele ganhou força no fim do século XIX, a partir da formação de grandes sindicatos de operários. A expressão maior do marxismo deu-se com a Revolução Russa e a ascensão de Vladimir Lenin ao poder na nascente União Soviética. Outros governos que se auto-intitularam socialistas marxistas foram o da China, a partir da Revolução de Mao Tse-Tung, e o de Cuba, a partir da Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, Raul Castro, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos. O marxismo, na sua forma pura, defende que deve haver uma revolução pela qual a classe operária toma para si os meios de produção e o governo, suprimindo a burguesia e os seus meios de hegemonia e manutenção do poder que constituem os conjuntos chamados infraestrutura e superestrutura. Com base nisso, deveria ser criado um Estado forte com um governo chamado de socialista que acabaria com a propriedade privada e controlaria toda a propriedade em nome da população, formando uma ditadura do proletariado. Marxismo e Cristianismo Marx considerava a religião, sobretudo a religião cristã, um elemento que mantinha a hegemonia burguesa por, sobretudo, fazer o trabalhador aceitar a sua exploração. Segundo Marx, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados, de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo. A religião, como uma droga, acalma o povo e mantém-no manso. Em contrapartida, assim como o ópio, ela causa, após o efeito de torpor, efeitos colaterais graves. O cristianismo, na ótica marxista, teria essa função enfraquecedora da humanidade, que só conseguiria libertar-se do domínio burguês com o abandono das amarras cristãs. A segunda acusação recebida pelo autor, Apologia, a teologia da libertação. A teologia da libertação é um movimento apartidário que engloba várias correntes de pensamento, interpretando os ensinamentos de Jesus Cristo como libertadores de injustas condições sociais, políticas e econômicas. O movimento foi acusado de deturpar o caminho divino e é criticado por adotar o marxismo como base ideológica. E sobre a terceira acusação, promoção do ecumenismo em ambientes confeccionais assembleianos. Primeiro, a gente precisa entender o que é o ecumenismo. É a tentativa de aproximação entre igrejas evangélicas a nível de cooperação em atividades evangelísticas e sociopolíticas e mesmo de fusão organizacional. Por exemplo, a cooperação interdenominacional de igrejas e ministros, muitos dos quais não estariam interessados no ecumenismo cristão ou religioso, que se unem para patrocinar uma cruzada de Billy Graham. Vale lembrar que o número de denominações diferentes chegou a 22 mil em 1985 e continua crescendo a uma taxa de 5 novas todas as semanas. As igrejas conservadoras permanecem opostas a esforços ecumênicos por causa da teologia liberal e da agenda de trabalhos políticos dos conselhos nacionais e mundiais, que geralmente estão por detrás destes esforços. Sumário da Revista Lição 4 Lição 4 Lição 5 Lição 6 Lição 7 Lição 8 Lição 8 Naaman é curado da lepra Lição 9 O reinado de Joás Lição 10 O cativeiro de Israel, reino do norte Lição 11 O reinado de Ezequias Lição 12 O reinado de Josias E por fim, lição 13 O cativeiro de Judá O pastor da Assembleia de Deus em Abril e Lima, Pernambuco, o pastor Roberto José dos Santos, após se reunir com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGDB, resolveu quebrar o silêncio. Pediu perdão no que ele denominou de inquietações geradas pelas publicações que não foram autorizadas e afirmou que adotará com ressalvas a lição da CPAD do terceiro trimestre de 2021. Bem, pessoal, então eu trouxe para vocês uma definição bem resumida de cada uma das acusações para que vocês possam compreender o caso. E detalhe, eu comprei um exemplar da revista, não somente para analisar e observar algum possível viés marxista, muito embora não há certeza do viés ideológico de esquerda do autor, e mais ainda, ele é um homem inteligente. Se realmente ele fosse de esquerda, creio que não iria inserir, assim, ideias marxistas no corpo do texto, uma vez que, na Assembleia de Deus, tem grandes pesquisadores, inclusive de direita, atentos a essas questões. Eu penso que o pastor Roberto José, ou ele foi influenciado por pessoas bem polarizadas, né, ao extremo, ou mesmo ele seja uma pessoa de extrema direita e não analisou o material com antecedência, né, antes de suspender a revista. Como uma boa historiadora, eu amo história, e amo principalmente a história dos reis de Israel, tanto que eu estou adiantando os vídeos sobre os reis de Israel, que eu iria postar somente em 2022. E só outro detalhe, tá, pra finalizar, se por acaso eu notar resquícios, alguma coisa da ideologia marxista, em alguma lição dessa revista, eu trago aqui no canal pra conversar com vocês, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu curtir, ative o sininho pra que o conteúdo do canal se torne mais relevante. Até mais! Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8 Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho pra receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. E aí E aí E aí